E aí galera, tudo bom com vocês? Oi, hoje estamos para uma gameplay de um jogo chamado FNAF DOOM que tem no Roblox Estou aqui com minhas amiguinhas, o Dingo Oi, tudo bom? A Jãozinha Oi gente, tudo bem? O Mano Elvis Oi mano E o Lucas que caiu e voltou da calma O Lucas da noninho Posso começar? Tá, ele morreu, pode começar, ele morreu Pode começar Se vocês gostam de FNAF, se vocês gostam do meu conteúdo Agora ele aparece, não é nada Atrapalhando a gravação Tá bom, deixa eu continuar É, era J Boca Lucas, fica a boca Eu vou trabalhar na gravação Eu vou trabalhar na gravação Muta aí Bom, e se vocês gostam de FNAF e gosta do meu canal Deixa seu like e se inscreve no canal E só para avisar que todos os integrantes que tem canal Eu vou estar deixando o link aqui na descrição O canal do Jãozinho, do Dingo e do Lucas Eu não tenho o canal do Jãozinho, do Jãozinho Eu não recomendo Se ficar com medo do vídeo Se ficar com medo do vídeo, fica tranquilo Se as notícias não são de verdade É, e ninguém foi machucado nas gravações O Maré é Preto, o Maré é Preto O Maré é Preto Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo E aí, Manoel Manoel, Manoel, vem cá Manoel, vem cá Manoel, vem cá Oi, oi, oi Tô com medo, galera Sentei dor, velho Não, cara, não é assim que você faz, cara, é assim É como então, Manoel Vai, mostra aí como é que faz então Vai, mostra, já que tu é profissional Cara, é profissional nisso, hein É dança, rapaz Aqui, ó, eu danço Na cara do perigo Que que é isso, meu Tingo? Que que é isso? Tá botando a cara no cu do Manoel Então ele é? É Que que é isso, meu irmão? Ai, vizé dos caras Vamos comer o fofão Bora Ele é um sanduíche de gato Isso aí é pedofilia, mano Isso aí é pedofilia Não, é pedofiliação da parte do Tingo Eu tô com medo, velho Vai ficar sem, vai ficar sem gogogô Não, rapaz Ô, Manoel, Manoel Manoel, 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 manoel Manoel, 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 manoel Manoel Só tá faltando Só tá faltando Só tá faltando Só tá faltando a falta do que na fase de mim, né, Manoel É, cara, se tivesse aqui Não, não me ilume, não, certo? Eu te mandei no privado, né, Manoel Você não viu Eu perdi, gente Ó, aqui Você viu aquilo lá que eu te mandei no privado? Que apareceu no TikTok? No banheiro, gente Tá com dor de barriga, rapaz Então se esconde, senão você vai morrer Vou contigo, Manoel Vou contigo Ah Ó, galera Se o Boni vir, vocês se matam, tá bom? Pô, se o cara é um broxo Ele tá vindo Ele ficou com uma cara estranha Ele ficou com uma cara estranha Ele ficou com uma cara estranha Mano, tá... Mano, o Boni, ele parece que tá vindo Só que na verdade ele tem problema Já, já ele tá Cuidado Eu vou chupado no Boni, caiu E volta Vai tu Vai tu Eu vou Eu vou se tu for Eu vou se tu for Filme Não dá mais Não dá mais que ele acordou Não dá mais que ele acordou Ué, acordou? Tomo gol, meu Mano A Chica tá vindo Não, é só o Boni Olha, o Boni Tá vindo Tá vindo Morreu E eu morri E eu morri E eu morri Vamos ficar Vamos ver Vamos ficar observando O Jãozinho Eu tô com medo de olhar pra trás Vou expectar, hein Eu não vou olhar pra vocês nem pro caralho Nem que me pague, doido O Manoel aqui O Caio tá vivo Que nem eu Eu tô, confia O Jãozinho aqui, só Caralho, me viu Tava no culo Vamos ver o Dingo O Boni tá perseguindo o Dingo O Boni vai comer o Dingo O Boni com medo do Dingo Cuidadinho Ele tá perto Ele tá perto Merda Acho que o Jãozinho Ele já morreu Mano O Dingo Trouxe o Boni pra mim Toda vez O Dingo faz isso Ó o Boni ali O Boni tá perseguindo O Manoel agora O Boni com medo do Manoel Coro Manoel Oi Manoel Oi Manoel Eu sinto pra brincar É azul, cara Hã? Petição pra tirar o Dingo daqui, Caio Porque toda vez ele traz o Dingo pra mim Pô, tirou o Capão, Jorge? Eu tô com uma nudidade Vai, Manoel, viz Vai, Manoel, viz Tu consegue O Dingo vai ser mamado Não, o Boni tá atrás do Manoel É O Dingo vai ser muito mamado Por quê? Você vai me mamar? Iiii É, pô Mano, o Dingo tá numa sala Meio churro, tá ligado? Olá, grudão O Dingo Ô Manoel, o Dingo tá no Duto do Palco Tá no Duto do Palco Ah, não pode Ele tá falando No Duto do Palco? Não, mas eu tô falando pro Manoel Ele não é seu amigo Ele não é seu amigo Ele tá no esconderijo Que tu falou, hein, Dingo O Manoel morreu Eu tô lagando E só sobrou O Dingo Cuidado, Dingo A Xixica já tá aí É, o bonde da Xixica Para, para Ó, a Chica e o Fred A Chica e o Boni Eles tão te perseguindo por trás Ó, o Dingo A Xixica vai ter um consílio O bonde das maravilhas É a nova sensação Quantas vezes a Chica vai comer o Manoel O Dingo, na verdade Vai, Dingo Você ainda tem Deixa eu ver aqui quanto tempo você tem Ainda tá em duas horas Você tem muito tempo O Fredonso Dingo vai ser mamado? Ô, ele tem três horas Ô, ele tem quatro O Fredonso Ele perdeu na Mingo O String na Mingo Morreu Ai, que partida A Mingo é bugada Começou a partidinha Mandei um meme de finato Eu só Hum, que batatinha boa Eu só queria saber como Só queria saber como faz para deixar Eu só queria saber como faz para deixar o que Eu só queria saber como é que faz para deixar a câmera Me escutando Mano, está a câmera mais rápido Olha lá, nem fala que estão me escutando Está assustador Ah, deixa a câmera mais rápida Tu vai nas configurações Essa é a noite 15, né? Parece que nele vai ter tipo uma movimentação Vai ter uma movimentação de quanto tu quer que o teu mouse se mexa, parece Alguma coisa assim A sensibilidade É, acho que é isso A sensibilidade do mouse Aí tu bota aí Mas não tem para controle? Caio, vem cá na Chica Vem cá na Chica Ah, estou indo Acho que é uma sensibilidade única Mano, eu vou ter um meme de finato no geral Deixa eu ver Por que as costas elas estão bugadas com o Nadaná? Deixa eu ver isso aí, tá Já vai sair chãozinho Eu sou profissional Olha a calcinha do Fred Cadê a calcinha do Fred? Aqui, olha Olha a calcinha presentada Aqui tá na boca, velho Fala, gente Ó, uma boa sentada pra você fazer com a Estela, ó Me chama de Winnie Acton que eu coloco uma criança dentro de você E aí depende de qual criança o Dinho tá falando, rapaz Bom, depende Ixi, eu vou ter uma boa sentada na amiga de vocês ou pessoas que você tem um crush, parabéns Eu não tenho um crush ninguém É, essa é uma cantada boa pra você Eu não tenho um crush O Dinho podia ter passado pela mesa Ô, Dinho Tá, mas Dinho, por que você é burro? Por que você não passa pela mesa? Não, por que você não passa pela mesa? Não, não, não vai falar, não vai falar Deixa ele falar Logo depois, logo depois que o Dinho falou aquele negócio pro Manuel, o Manuel apareceu aqui na minha frente Ixi Pra você ver como é que é o Caio Ô, Lucas, você é a anomalia A aranha não deveria ter te mordido E você é um pão Eu fui mordido por um pão O Boni, o Boni já tá querendo o nosso cuzinho O Miguel, para, ele não é preto Ah, vai tomar no cu Vou louco, racista Não, e um dia desse que eu tinha visto meme que era o Miguel O'Hara falando assim Miles, você é a anomalia Miles, você é a anomalia principal A aranha não deveria ter te mordido Mas eu sim Mano, sai da Não, Caio Ah, é só o Tula Ah, é só o Tula Ah, é só o Tula Mano, eu quase morri O Boni Vou mandar o que foi eu da direção do Boni Vem potas Deu E se fechem Mano, do nada o Dingo brota o nosso frente com animatroni É O Boni, ele tá querendo perseguir o Dingo É Ele ama esse botico do Dingo Diga não Diga não ao Dingo Diga não ao Boni Ué, tem um gato na minha carro Diga não à Dingo Diga não à Dingo Diga não à Dingo ao Boni, rapá Cadê? Vai brincando Vai brincar, vai brincar, vai brincar, que isso? Corre! 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 Meu Deus! Chegada! Irmão, Deus, onde que vai com o Manuel? Ó, meu filho da puta! O Manuel é com a vida! Vai me fazer o Manuel, tá vendo que pra mim, Manuel! Manoel, Manuel! O bônio vai comer o Dingo, Manoel! Acho que vai vir daqui a pouco! Aí é foda, hein! Agora o bônio vai comer o Caio! Vai não! Não vai! Dez segundos é foda! Eu não vou permitir! Sete! Cinco! Quatro! Agora o bônio vai comer o Manuel! Dois! Um! Não, Dingo! Não, Dingo! Não fale nada! Meu Deus, aqui de bengala! Ainda não! O bônio tá aqui! Corre! Cadê o Dingo? O Dingo! O Dingo tá escondido! Nossa! A Chica pegou você? Não, a Chica me pegou! Não! O Dingo é o único que tá... O Dingo é o único que tá escondido aí! O Dingo é o único que tá vivo ainda! É? No Manuel também! É... Não tem... Eu tô indo por causa... Eu tô indo por causa... Eu tenho... Mano, eu vou fazer que... Eu vim pra trás por ti! A Chica tá te perseguindo! Não! o dingo tá escondido velho é uma filha da mãe caralho oi oi resumidamente o xixica o dingo todo mundo morreu eu vou comer o cu de curioso porco sem cultura nome do a eu não falei fofão né que eu peguei o psp né eu comprei o psp falou eu falei quando ele tava na calma não disse porque eu estava é mas enfim eu comprei o psp é um videogame portátil é o pc portátil é basicamente ele é da ele é da época do play 2 e ele roda ele tem alguns potes de play 2 pra ele e também ele roda play 1 nativamente também é é quase um é quase um play 1 ele não roda ele não roda play 2 ele é um pouquinho mais fraco que o play 2 ele é até tem jogos que tem do play 2 portado pra ele mas não é necessariamente igual é como eu posso dizer não é tipo assim eu tô brincando deixa eu falar é tipo é tipo assim manuel imagina imagina como se o psp tá me escutando tamo e deixa o dingo o manuel trouxe o boni pra gente mas como é que você saiu viu se eu tava na sua frente então eu saí correndo mas assim manuel mas assim imagina que o psp é tipo é quase o nintendo switch da geração do playstation 2 recebe uns potes de jogo de play 2 só que não é extremamente igual entendeu ele tem um poder um pouco menor que do play 2 os gráficos eles são equivalentes ao do play 2 os gráficos são equivalentes mas ele tem um poder um pouco mais fraco do play 2 e um pouco ele é um pouquinho mais forte do play 1 quer dizer que ele é meio termo assim entre o play 1 do em teste e o play 2 é ele não usa cartucho ele usa o md que é um mini cd é eu tinha eu tinha se eu não me engano acho que eu tinha um md o meu veio com quatro jogos veio o mid night club o olí tá com o rabo quieto hoje é deu quatro lme de um minuto clube l e remix que é da rockstar que eu lembro que faz o bônio saiu veio de bachete porra que cada aqui o bônio saiu eu acho que a de tira só que eu destravei ele pra botar jogo na memória o louco é porque na minha opinião o psp ele para ele é melhor mais desbloqueado quer dizer nunca joguei um psp desbloqueado mas acho melhor porra tem quest pra ele danoninho desliga essa lanterna eu morri por causa da porra da câmera tem 3 quest pro psp tem o quest habilitar o cameramen tava na tua frente e o hashtag team racing pro psp eu digo o Caio falou que ele morreu pra câmera né é sim então o cameramen tava na frente dele é é é confia o danoninho morreu? não, ele só foi bem longe mas o Manu não morreu Dingo, eu tô naquele mesmo tudo lá que você mandou desligar a lanterna aparece lá só não traz visita ele tá levando visita é, ele tá levando o bônio Dingo, se você tiver vai tomar no cu Dingo, vai tomar no cu, Dingo, vai se fuder, mano o Dingo morreu 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 bom galera calma a boca bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado foi mais um se gostaram não se gostaram deixe seu like se inscreva no canal e comentem se vocês querem mais jogos do do roblox e até o próximo vídeo valeu vai no próximo vídeo valeu ai valeu Tchau, tchau.